A alegria de qualquer dono de fazenda é chegar na sua fazenda e ver isso aqui pessoal ver seu pasto aí tudo formadinho de braquiária mas e aí todos conseguem fazer isso aí? muita gente antigamente tinha o costume de fazer isso aqui né pessoal cortar braquiária desse jeito aqui usar essa ferramenta aqui mas porém cicatrizes ficavam na sua mão porque pessoal ao manusear essa ferramenta aqui você sabe muito bem o perigo que é de estar cortando a mão mas para me formar todo esse pasto aqui pessoal eu tive uma ideia que hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz isso aqui pessoal para estar formando todo esse espaço aqui ó com braquiária acompanha o vídeo aí comigo passo a passo que eu vou mostrar para vocês hoje como que eu fiz para estar deixando aqui ó meus pastos tudo verdinho desse jeito bora para o vídeo então pessoal a dica que eu vou estar passando para vocês de começo pessoal se você que já é dono de fazenda aí já tem um pouco de pasto formado aí o que que vocês vão fazer vai pegar um enxadão e vai arrancar umas mudas em vez de você comprar semente aí para semear com essa muda aqui você vai transformar seu pasto aqui pessoal o que que eu fiz aqui ó eu arranquei agora eu vou fazer umas covas e vou plantar o processo que eu faço aqui pessoal é de cima para baixo nunca de baixo para cima porque ela aqui já vai estar adiantado pessoal ao plantar ela já vai ela já como vocês podem ver já está enraizado e ela já vai começar a gerar semente aqui ela já está gerando semente essa semente aqui não vai morrer então você plantando de cima para baixo pessoal essa sementinha aqui ó com o vento já vai tocando ela para baixo e já vai formando o seu pasto se você não é iniciante aí pretende iniciar aí comprar um terreninho e plantar a braquiária façam isso que vocês vão ver o resultado mais rápido possível vamos estar ensinando vocês agora lá plantando pessoal então pessoal já tem aqui ó as minhas mudas que eu acabei de arrancar o que que a gente vai estar fazendo aqui agora a gente vai estar fazendo a covinha aqui e vai estar colocando ela ah mas na onde que eu encontro elas já assim desse jeito vocês não encontram pessoal para comprar vocês não encontram você pode ir comprar de alguém na fazenda aí umas mudas aí ou até na beira da estrada aí que você acha aí e está arrancando e vindo e está plantando aí e o processo aqui é simples você fez a cova aqui ó fez a covinha vem e coloca ela aqui pessoal colocou aqui ó jogou um pouco de terra cobre ela ali ó olha só para vocês verem a sementinha que ela já está aqui ó com uma chuvinha que der pessoal isso aqui ó já forma já os brotinhos tudo de novo pessoal e ela vai começar a secar a semente e já vai jogando de cima para baixo para vocês verem a forma correta de estar formando o pasto pessoal sem você estar cortando a semente aí ó e espalhando no pasto seu aí os passarinhos comem chove, lava tudo a semente e demora muito mais vocês fazendo esse processo aqui ó vocês vão se surpreender com o resultado eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um grande abraço e tchau 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 tchau